Oi meu, ela é minha convidada especial a Moua Moua pete é uma barata Brincadorinha do babá São baracinhos Tá fugindo o pete Vai ficar meio que fica sois do... I love you I love you I love you Olha aí, ela tá cheirando alguma coisa Vamos seguir a lua PESHOR I love you 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 Uuuuuh, que fetor de popó Vamos seguir a sujo popó Ai quieta-me Quieta-me Quieta-me, quieta-me Senhorita oh loolololola Mua Agora vai her Olha, que fantaseis Olha cuoba 今日は andale Sim, vamos trantarela, vamos trantarela, vamos trantarela, vamos trantarela, boba roda, é o som. Que coisa mais fia-dita, pessoal. Coitado, coitado. Ah, tô. Boa, pessoal, o vídeo foi esse. Tchau. Tchau, tchau.